Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, 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 estou muito feliz. E vocês? Nunca viu meu rostinho aqui no YouTube, então seja muito bem-vindo e prazer, eu me chamo Natália. E sim, esse é meu primeiro vídeo no canal. Decidi trazer esse vídeo como uma pequena inauguração falando tudo o que vai acontecer aqui no meu canal. Respondendo a pergunta que eu sei que muitos vão me fazer, por que eu quis ter um canal no YouTube? Um dos meus grandes sonhos é ser atriz. Eu sou bem extrovertida e como vocês podem ver, eu tenho bastante facilidade com falar na câmera, bastante facilidade em fazer amigos e tudo começa de um simples oi. Então vocês vão ver que nos próximos vídeos talvez eu me solte mais, né? Hoje eu ainda estou um pouquinho presa, mas vocês vão ver como eu sou bem extrovertida. Aqui no meu canal vocês vão encontrar vídeos para todos os gostos, então terá desafios, receitas, tags, tutoriais, muitas coisas bem divertidas. Então para vocês ficarem mais seguros, chama a família toda e venha assistir o meu canal. Como tudo nessa vida tem uma condição, a condição que o YouTube criou para você ficar por dentro do canal daquele YouTuber que você gosta, é só você se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo e aproveitar para ativar o sininho que ele vai ficar cinzinha e é muito importante porque sempre que eu lançar um vídeo é direto uma notificação no seu celular. O importante que eu peço para vocês nunca esquecerem de fazer isso, pelo menos nos meus vídeos, é analisar para eu ter certeza se vocês estão gostando da edição, tudo, deixando o seu like ou deslike que se você acha que meus vídeos não estão bons, pode ficar melhor, pode analisar do seu gosto, né? Agora eu vou te contar um segredo aí para você que está assistindo, que você também tem um canal e que eu acho que você vai se identificar quando você foi novata, quando você foi fazer o seu primeiro vídeo. A gente planeja vídeos um mês antes de começar o canal, e não é um vídeo ou outro, a gente planeja mil e uma ideias de vídeos. Tudo bem, né? Tá perfeito, você tem muitos vídeos, não vai faltar se duvidar para o ano todo. Mas aí vem um porém, que é qual ordem a gente vai colocar? Para isso, a única solução é o empurrãozinho de vocês. Então, o que a gente pede, por favor, é vocês irem aí nos comentários e dar sugestões de vídeo. E para ficar ainda mais divertido, dar mais um suspense em vocês, deixei uma regrinha que vai ser o seguinte. Eu vou pegar sempre as cinco primeiras sugestões aí dos comentários. Então, já corre lá, desce a telinha aí, não perca tempo. Bom, é isso aí que eu trouxe para vocês. Então, vocês já sabem os temas, vocês já sabem a importância, né, de dar o like e o dislike. E vocês também já sabem que se vocês ativarem o sininho, vai chegar os vídeos aí para vocês com muito carinho e amor. É isso, um big beijo. Ah, e se Deus quiser, logo nós vamos ter uma listinha de beijos, onde eu vou mandar todos os sinais de vídeo. Então é isso, fui!